Oi, crianças! Bom dia! Mais um dia de aula. Tudo bem com vocês? Vocês estão gostando? Estão acompanhando as aulas? Essas aulas gravadas aqui, é como eu falei para vocês, é para aquelas crianças que não conseguiram participar da aula ao vivo, tá? Mas é muito importante a aula ao vivo, porque lá na aula ao vivo, eu consigo tirar todas as dúvidas que vocês têm, né? A aula de hoje é da página 14 do livro de português, tá? De olho na escrita. Olha lá! Eu vou ensinar para vocês que o H, ele é mudo, como no meu nome, Eloísa. O E que se destaca, né? Sai só o som do E. O H é mudo. Agora, quando eu acrescento o L no H, né? Que é o L, H. O C no H, o N no H, eu mudo totalmente o sentido da palavra. Presta atenção. De olho na escrita. Assinale a alternativa correta em cada situação. A moça comprou uma mala. Sim! Ela não comprou uma malha, né? A malha é um tecido. Então, tem que fazer um X aí, ó. A moça comprou uma mala, que é um objeto, né? Na segunda opção, a moça comprou uma malha, que é um tecido, é uma roupa, né? Aí sim. Olha como muda o sentido. Mala acrescenta o H lá, o LH, né? Quando acrescenta o LH, muda totalmente o sentido. Fica malha, né? Observe as palavras. Mala. O que é a mala? A mala é um objeto. E malha é um tecido, né? Essas palavras têm o mesmo significado? Não! Uma é um objeto, a outra é um tecido, né? Olha lá. O emprego da letra L sozinha ou LH na palavra faz alguma diferença? Sim! Ela muda o sentido da palavra totalmente, não é verdade? Galo é um animal. Galho é um pedaço de um tronco, né? Um pedaço de um galho de uma árvore, né? Elas têm, letra A, elas têm o mesmo, o mesmo número de sílabas. Sim, ó. Galo. Galho. Tem o mesmo número de sílabas. Sim. Elas têm a mesma sílaba tônica. Olha lá. Galo. Galho. Sim. Lembra que eu falei ontem? Quando eu quero saber qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte da palavra, eu preciso prestar atenção aqui. Qual que é a sílaba que eu pronuncio demoradamente? Qual é a sílaba que eu pronuncio com mais força, né? Agora, olha lá. Elas têm o mesmo significado? Não. Galo é um animal. Galho é outra coisa, né, gente? Gente, deixa eu baixar aqui pra vocês. O que tem uma que a outra não tem? Gente, é a letra H. Uma tem só o L lá no galo, né? A outra tem o H. Então, quando eu acrescento o H, junto com o L, fica o som do Lho. Galho. Tá? Muda totalmente. Então, o que elas têm, o que uma tem que a outra não tem? A letra H, né? Olha lá o texto, gente. Leia o texto a seguir. Deu galho. As galinhas estavam fazendo uma confusão no terreiro. O menino, meio sem saber o que fazer, correu para sua mãe. Mãe, as galinhas estão brigando. O que eu faço? Pega um galho bem grande no quintal e separa elas. O menino voltou todo picado, machucado, estrupeado. A mãe, assustada, perguntou. Uai, filho, o galho tinha espinho? Não, mãe. O galo que eu usei me bicou. Mais que todas as galinhas juntas. Gente, ele entendeu galo. A mãe falou para ele pegar um pedaço de galho. Olha como muda o sentido, né? Letra A. Que problema o menino tinha que resolver. Então, ele tinha que resolver a briga das galinhas. Então, na letra A. A briga das galinhas. O que a mãe recomendou que o menino utilizasse para separar as galinhas? Que ele pegasse um galho, né? Era para ele ter pego um galho, não é verdade? Bem grande. E o que o menino... Letra C. O que o menino tentou utilizar para separar as galinhas? Ele usou um galo. Ele usou um animal, né gente? Gente, o que aconteceu com o menino? Ele ficou todo bicado. Porque ele quis usar um galho, né? Ao invés de um galho, né? Então, o que aconteceu com o menino? Ele foi todo... Ficou todo machucado, todo bicado, né gente? Olha lá agora quando a gente acrescenta o H nas palavras. Lembra que eu falei? O H, quando ele está lá no comecinho, ó. Eloísa, hoje, Helena, ele fica mudo. Então, o som aparece só das vogais. Eloísa, Helena, hoje. Agora, quando eu acrescento o H lá no meio da palavrinha, junto com o L ou C ou N, Aí ele fica Lhá, Lhê, Lhô, Lhú, né? Ou então Nhá, Nhê, Mi, né? Ele muda todo o sentido. Nho, né? Olha lá. E o Sh, um CH, né? O Shá. Olha lá. Pala, palha. Cala, calha. Fala, falha. Bola, bolha. Fila, filha. Mola, molha. Olha as outras. Agora escreva dois pares de palavras da atividade anterior. Olha lá, você vai escolher ou palha, ou bolha, ou filha. E vão escrever duas frases aqui, tá? Aqui a mesma coisa, gente. Olha lá. Ordene as sílabas e forme palavras. As palavras estão todas desorganizadas. A gente precisa descobrir que palavras são essas. A primeira tá fácil. Olha lá. Espelho. Depois é batalha. A outra é um animalzinho. Coelho. Essa também tá fácil, o palhaço faz. Cambalhota. Aqui na letra E é um alimento. Ervilha. Bilhete. Agulha. Filhote. Essa também foi fácil, né, gente? Leia as palavras em voz alta, observando as sílabas em destaque em cada grupo. Olha lá. Mobília, Amélia, Maurílio. Olha lá a letra B, o quadro B. Fornalha, calha, milho. O som é parecido, não é verdade? Só que a gente precisa observar que tem o L-I. Normalmente, ó, o nome sempre L-I. Júlio, Marília, tá? Emília, sempre L-I. Tem som parecido, mas precisa prestar atenção pra não errar, né? O que você percebeu de semelhante ao pronunciar essas palavras? Os sons são parecidos, não é verdade? Deixa eu abaixar aqui a próxima. O que você percebeu de diferente? No quadro A, as palavras foram escritas com L-I, não é verdade? Mobília, Amélia, Maurílio. E no quadro B, as palavras foram escritas com L-H. Então, essa é a diferença da letra B, tá? Aqui, no número 9, vocês precisam completar com L ou L-H. Existe chocalho? Não, existe chocalho, né? Muralha. Ah, e agora? Presta atenção agora, ó. Existe Brasília. Não, existe Brasília, tá? Em Túlio, Família, tá? Cornélia, L-I, tá? Então, o Brasília, L-I. Família, L-I. O Cornélia, L-I também, tá bom? Aqui, eu vou deixar pra vocês fazerem em casa, tá? Vocês vão procurar as palavrinhas, olha lá, procure no diagrama. Cinco palavrinhas escritas com L-H e cinco palavrinhas com L-I, tá? Vocês vão procurar aí as palavrinhas, tá bom? Aí, depois, naquela aula ao vivo, eu consigo tirar as dúvidas. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem participar da aula, tirar as dúvidas, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, tá bom? Beijo.